Fala galera, ligado no canal do Superluta, as Laerte Viana na área, dessa vez já estão vendo aí na tela, tendo a honra de bater um papo novamente com o meu amigo Antônio Carlos Júnior, cara de sapato, que vai estar em ação neste sábado contra o Brad Tavares no UFC 257. Sapato, obrigado pela oportunidade aí na correria, reta final de preparação, sempre uma honra falar contigo. Pô, é sempre um prazer falar contigo também, velho, obrigado, obrigado, vamos lá, né? Primeiro de tudo, Sapato, queria começar te dando parabéns, né? Virou um homem de negócios agora, abriu sua própria academia nos Estados Unidos. Queria que você me explicasse mais ou menos como é que está funcionando, se lá tem treinos para profissionais, se você dividiu a sua preparação lá e na ITT, como é que foi toda essa reta final nesses últimos meses? Pois é, mais um passo aí na vida profissional, né? Além de lutador, agora empresário também. Cara, eu sempre tive vontade de ter uma academia também, de ter um espaço meu. É, eu, lá não é voltado para MMA nem para profissionais, mas toda terça e quinta a gente tem um treino sem kimono, que aí eu chamo, tipo assim, os profissionais e tal, e a gente está fazendo um treinão de jiu-jitsu lá, sabe? Está indo bastante gente lá e tal, uma galera boa, e estamos fazendo a parte de chão lá na academia. Só uma galera que não entende nada, né? De jiu-jitsu, né? Pelo que a gente vê, né? Rodolfo, Bochecha. Bochecha, pô, tem uma galera boa. Fora uma porrada de gente lá, que mesmo é um bom pra cacete, que está lá treinando com a gente também. Então, pô, está sendo o maior treinão de chão lá, né? A gente ainda não colocou parte de strike, nada disso, mas a parte de chão está bem enfiada. Só queria lembrar para o pessoal aqui, antes da gente continuar o papo, para vocês se inscreverem aqui no canal do Super Lutos, para quem ainda não está inscrito, e darem uma olhada lá. A entrevista que eu fiz com o Maria Mazak, chegamos à marca de 100 mil visualizações, e nos últimos dias também bati um papo aqui com o Junior Cigano, está tudo ali bem legal, o Cigano falando sobre essa fase dele no UFC, futuro dele, que de repente pode ser fora da organização, está bem bacana o bate-papo para vocês assistirem lá. Sapato, dando continuidade aqui, você sempre fala que você é uma cria do UFC, né? Que você foi, de fato, criado aí dentro. É até meio bizarro a gente imaginar que com menos de um ano de profissional, você já estava na maior organização do mundo. Isso é coisa para poucos, né? Eu queria que você me explicasse o quão benéfico foi esse seu crescimento como um todo, já dentro do maior evento do mundo. Então, primeiro aproveitar também, né, para você falar aí do canal, e falar também para toda a galera da Flórida, que, pô, que queira treinar lá na academia, vai lá, chama Roller Fight Studio, né? É uma filial da American Top Team também, localizada em Del Rey Beach. Então, toda a galera aí que, pô, que curte luta, gosta de jiu-jitsu, preparação física, tudo, a gente está com um time muito legal lá. Então, você mora perto, dá uma passada lá que a gente vai ter... Fica aí o convite já. É, e, pô, e é isso, né? Exatamente, menos de um ano, cara, de luta, já entrei no UFC, né? Fui para o Tuf, consegui me sagrar campeão do Tuf. E depois, pô, aí desci de categoria, né? Desci para 9,3, que na verdade era o meu peso, porque eu nunca fui, de fato, peso pesado, né? O Tuf não teve pesado. Aí eu, pô, perdi 3 quilos para bater 9,3, né? Que eu peso 96, 97, mais ou menos, essa é a média. E aí, quando eu desci, eu senti realmente a diferença de força decimais, fui para o 8,4, né? E aí foi aquela coisa de adaptar essa questão do peso, desidratação, coisas que eu nunca tinha feito antes, na época do jiu-jitsu, enfim, nem no MMA, nem nada. Isso daí eu acho que foi a parte que mais, de repente, me complicou um pouco, sabe? A falta de maturidade, assim, né? Porque, queira ou não, eu tinha muito poucas lutas e tal. E ainda com essa coisa da perda de peso, eu acho que foi, assim, a parte mais difícil e que eu acho que foi a que... É a parte que eu tive mais dificuldade mesmo, né? Mas, pô, muito feliz, né? De estar desde o começo da minha carreira aí, desde o início da minha trajetória dentro do UFC, maior evento do mundo. Você sente que teve alguma desvantagem no sentido de pressão? Porque é normal, é o que a gente falou, né? O processo de maturação, o atleta aí evoluindo fora pra chegar ali já num nível. Você já meio que teve que se testar ferro e fogo contra os melhores do mundo desde cedo. Você acha que isso, de alguma maneira, pesa mais positivamente ou, de repente, possa ter atrapalhado no subconsciente toda essa pressão? Acho que, na verdade, foi uma coisa positiva, né? Porque aí eu me colocava no mesmo patamar da galera que já estava muito experiente. Eu terminei me colocando ali no meio deles, treinando com eles de igual pra igual. Isso daí acho que me fez amadurecer mais rápido. Foi um caminho mais difícil, claro, mas, pô, foi... É isso, né? Aprendi já no meio dos leões. Mas eu vejo isso tudo de forma muito positiva. Acho que foi uma coisa, pô, muito boa. Eu nem sei... Estou de fora do... Eu não sei, eu quase não lutei fora ainda, né? Então, pô, estou... Desde sempre lá, não sei nem a diferença. Dá nem para fazer essa comparação. Falando em pressão, Sopato, é a primeira vez que você vem de duas derrotas. Tudo bem que a última foi para lá, de contestada, né? Inclusive, eu e muita gente que... Insight especializado, marcamos vitória sua. Mas é algo inédito na sua carreira. A gente sabe como as coisas funcionam. Você sente alguma pressão em ter que vencer essa luta a qualquer custo? Não só para voltar para o ranking, mas também afastar qualquer tipo de problema futuro? Não, cara. Eu acho que, pô, como você falou, né? A última luta eu não acho que foi uma derrota. Isso daí ficou na minha cabeça, né? Não é... Parece que eu nem venho de duas derrotas. E por incrível que pareça, eu sinto que hoje eu estou mais confiante do que eu estava quando eu estava vindo daquelas cinco vitórias, né? Então, eu estava na sequência de cinco vitórias e hoje eu estou mais confiante mesmo vindo de duas derrotas. Eu acho que é exatamente aquele papo do amadurecimento, né? Eu já fiz 30 agora. Então, pô, eu também já estou... Cheguei na cara do 30, né? Ano passado. Então, acho que passei por muitas coisas. E... Acho que toda luta, toda próxima luta é a luta mais importante, sabe? Independente de com quem seja, independente da situação que você está, do momento que você está. Eu acho que cada próxima luta é a mais importante da sua vida. Não tem esse negócio de... Ai, caraca, aquela é a mais importante mesmo. Toda luta é muito importante. Toda luta é a mesma pressão de competição de sempre, né? Eu já competi em vários outros esportes antes. Pô, já fiz natação, jiu-jitsu, tal, tal, tal. E, meu, tem sempre aquela pressão da competição, né? De você performar, de você dar o seu melhor. E é isso que eu quero, sabe? Eu acho que a gente tem que trabalhar, como eu já trabalhei desde sempre, né? Nas competições de natação, jiu-jitsu e no UFC, né? No TUF. Aquela coisa de tentar me manter calmo, tentar fazer o trabalho que a gente vem fazendo dentro da academia. Acho que isso daí é o mais importante. Você está um tempinho sem lutar, né? Setembro de 2019 é o último. Operou o joelho, se recuperou. Todo esse tempo fora, a gente sabe que dá para tirar muito proveito, né? Dá para a gente evoluir tecnicamente, mentalmente, em várias questões. Mas o que você acha que você mais fez de positivo? O que você tirou de maior lição desse tempo que você teve para dar uma respirada, digamos assim, e dar uma repaginada e voltar? Parece que foi, meu irmão, parece que foi uma coisa, assim, de Deus mesmo, porque eu estava precisando, cara. Dar uma relaxada, dar uma, sabe? Tirar um pouco daquela pressão. Fui, meu irmão, fui para o Brasil. Aí veio o negócio de pandemia. Foi exatamente... Cara, eu operei numa quarta, na segunda-feira começou quarentena e tal, tal, tal. Eu falei, eita... Então, meu irmão, foi meio que... Eu operei meio que na época certa, vamos dizer assim. E eu tirei um tempo para outras coisas mesmo, para o meu lado pessoal, que eu estava precisando muito, sabe? Eu estava, pô... 2018, 2019, foi um ano que emocionalmente, para mim, foi muito difícil. Várias questões pessoais aconteceram na minha vida. E eu estava precisando muito desse tempo, sabe? Então, pô, fui para o Brasil, fiquei lá, pô, os cuidados da mãe, né? Imagina, coisa boa. Melhor coisa. Quarentena, cuidando do joelho, fazendo fisioterapia. Como o fisioterapeuta lá, o Romeu Nunes, que é lá de uma pessoa também. Então, eu fiquei um tempo lá de uma pessoa. Então, foi muito proveitoso, assim. Eu acho que eu estava precisando disso, né? O meu corpo, essa lesão, acho que foi meio que uma resposta. Ele disse, ó, você está precisando dar um tempo, sabe? Seu corpo, a sua mente. Então, aproveitei para dar uma relaxada e desenvolver muito o meu lado pessoal. E muitas vezes é mais importante do que o lado técnico, né? O psicológico está em dia, né? Muitas vezes, não. Eu acho que sempre, né? Se o cérebro não estiver em dia, o corpo acaba não respondendo. Sapato, em relação ao encaixe técnico, o que você acha? Como que você vê o estilo do Brett Tavares? Como que você acha que o jogo encaixa para você? E queria já emendar. É claro que a tua maior vantagem em relação a ele vai ser o jiu-jitsu, o jogo de solo. Eu queria que você me falasse o que ele, o que vocês estudaram, o que ele pode trazer de maior perigo para você? Cara, não. Ele é, assim, ele é a kickbox, né? Você vê que ele é um cara bem... Ele não tem muitas surpresas. Ele tem um jogo simples, mais sólido, né? Ele faz aquele feijão com arroz, mas ele faz aquele feijão com arroz muito bem feito. Tanto que está no UFC todo esse tempo. Ele tem complicado grandes nomes aí, né? Então, a gente procurou pegar pequenas brechas, coisas assim, no jogo dele para a gente tirar de vantagem. Claro, minha maior vantagem vai ser sempre no chão, né? Eu tento sempre levar os meus adversários para o chão. O grappling é minha área, mas vocês viram no turf. Eu também acho que eu quero trazer um pouco mais disso, né? Porque eu usei pouco a minha trocação no UFC. Então, eu quero usar isso daí também, porque, pô, eu tenho trocado com grandes trocadores lá na academia, sabe? Treinado com grandes caras e, pô, eu vou muito bem. Então, acho que confiar nisso daí, né? Ele é um cara um pouco mais curto que eu, né? De envergadura, então, também eu sou um cara muito longo. Tentar sempre usar minha envergadura à distância. E, no final, sempre tentar impor o meu jogo, né? No momento certo. Acho que fazer esse mix de trocação com grappling é o mais importante, sabe? Eu sentia que, às vezes, eu ficava muito umidimensional. Ou eu fazia uma coisa ou fazia outra, sabe? Eu acho que quando eu conseguia agora ajustar um pouco, sabe? Fazer esse mix direito aí para... É mix martial arts, né? Então, acho que quando a gente faz isso daí bem feito, ajuda bastante. Fazer cada coisa na hora certa. Se você tivesse que descrever, na hora que você deita a cabeça no travesseiro, imagina o desfecho ideal dessa luta, como é que seria? Cara, eu me imagino levantando o braço e eu finalizando, né? Sempre. Pô, finalização eu adoro. Mais um pescoço para casa? Mais um pescoço, com fé em Deus. Teve uma polêmica aí, Chapato, que ele te acusou recentemente que você estava tentando roubar informações privilegiadas. O que foi que aconteceu dessa história? Cara, eu não sei. Não sei o que foi que houve. Isso daí foi... Não entendi, velho. Sinceramente, eu não entendi isso daí, não. Mas é o que eu falei. Eu acho que já tem outra entrevista. Cara, cachorro velho não aprende truque novo. O cara está no UFC há muito tempo já aí. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, eu quero extrair todas as informações possíveis. Eu acho que isso daí eu vou trazer ao meu favor. Qualquer informação, qualquer coisa que eu tenha, isso daí é super importante, né? Arte da guerra, né? A gente tem que conhecer o nosso inimigo, com quem a gente vai lutar, para, meu irmão, saber os pontos fortes e fracos dele. E a gente ir com a estratégia, a tática certa, para a luta. Então, eu, sem dúvida nenhuma, tento arrancar o máximo de informação possível. Mas, isso daí, disseram que eu liguei e tal. Cara, se eu tivesse ligado, eu acho que eu teria lembrado. Não me lembro disso, não. Mas, enfim, o mundo da MMA, você sabe como é, né? Exatamente. Tem muita... Em relação à elite como um todo, Sapato, eu queria que você fizesse uma análise da categoria, né? A gente vê o Lamar Vivetori em quinto lugar hoje, um cara que você já venceu. Como é que você vê, como é que você se enxerga na elite do peso médio, no ranking do peso médio? E ali do topo, eu queria que você nomeasse dois nomes. Um que, de repente, tem o melhor encaixe técnico para você, e outro que, de repente, o encaixe técnico não seja, na teoria, é claro, muito favorável para o seu jogo. Cara, eu acho que está mudando bastante, assim. Você vê, pô, um bocado de gente chegando, tal. Muito cara boa na categoria, muito cara. Acho que, pô, todos os 15 ali são muito bons. Eu acredito que eu consigo vencer todos. Eu acho que, pô, tem vários caras ali que eu gostaria de lutar. Como vocês sabem, um borrachinho deles, eu gostaria de lutar. Acho que essa luta pode acontecer num futuro. Cara, eu acho o Ita, que é um cara duríssimo. Acho que é um cara, assim, que é difícil de botar para baixo, movimenta muito, difícil de chegar perto dele. Então, eu acho que é um cara... Quem eu vejo maior dificuldade, assim, das lutas, daqueles caras que estão ali no ranking, eu acho que é o Ita, que é o casamento de jogo. E eu acho que, realmente, uma luta que mais casa seria com um borrachinho. Eu acho que ele é mais parado, curto, né? E, enfim, não movimenta muito, recebe muito golpe. Acho que é a luta que mais casa. Em relação a fazer uma projeção, um exercício de imaginação, como é que você se vê na categoria agora, voltando sem lesões, né? Saudável, voltando logo no primeiro mês do ano. Isso é bom, porque dá uma margem para você... Exatamente. Como é que você se vê daqui a um ano, em janeiro de 2022? Como é que você se enxerga fazendo uma projeção? Pô, na beira do cinturão ali, né? Ou lá já, depende de quantas lutas estiver esse ano. Vamos ver como é que vai ser, né? Pô, 2020 foi tão maluco. Então, eu espero que 2021 seja melhor e que 2022 a gente já esteja aí brigando pelo cinturão. A gente já chegando na parte final aqui, Sapato, mas você citou a questão do borrachinha. Borrachinha é um assunto chato, você já está cansado de falar isso, já falou isso diversas vezes, mas a galera sempre pergunta. Eu abri perguntas para o pessoal, o pessoal que eu mais recebi foi pergunta para ele do que aconteceu. Então, eu tenho que tocar no assunto aqui. Eu queria que você explicasse o que aconteceu de fato entre você e borrachinha e já emendar uma pergunta. Vocês chegaram a se falar depois de toda essa confusão? Cara, ele, na verdade, começou no Tuf. A gente, na verdade, antes do Tuf, a gente treinou junto, né? Ele é de BH e tal, ele foi para a Bahia. Pô, às vezes eu pegava ele, a gente ia para o treino. A gente treinou muito junto, porque treinava com o Rubinho, que é irmão do Dória, né? O Rubinho mandou ele para lá, a gente ficou treinando junto. Nos ajudamos, né? E entramos na casa junto, ficamos do mesmo time, entendeu? E ele não era um cara muito querido lá dentro, eu era um dos poucos que defendia ele. Às vezes estava numa mesa, a galera falando mal, e eu era o que defendia. Até uma hora que eu fui falar alguma coisa, falaram dele, eu fui defender ele. Ele falou, é, mas ele estava falando mal de você aí. Eu falei, como assim? Ele perguntou, tipo assim, o jiu-jitsu de sapato é bom, né? Ele falou, é. Tipo assim, ah, tu finalizou ele? Tipo, começou a meio que falar mal de mim. Aí eu falei, fui falar com ele, não sei o quê. Aí lá dentro eu vi que realmente, né? Quando você passa muito tempo com a pessoa, eu vi que ele não era quem de fato eu achava que era, entendeu? Então a gente teve isso daí, depois a gente se reencontrou no UFC do Rio de Janeiro, que ele lutou, acho que foi a segunda luta dele no UFC. Eu lutei também com o Eric Spice, e os dois ganharam, tanto eu quanto ele. E a gente estava no mesmo deste ar, e ele, pô, falar com ele, o cara mal marra, sabe? Aí depois da minha última luta, escreveu coisinha no Instagram, sabe? Falando um bocado de besteira, entendeu? E diferente do que eu desejei para ele depois da última luta dele, né? Que ele se recuperasse, né? E, enfim, mesmo ele desejando o meu mal, eu não tenho nada contra ele, mas realmente não é uma pessoa que eu quero ter por perto. Vocês chegaram a conversar alguma vez depois disso? Não, conversar não. Você citou que o jogo dele casa com o teu. Um futuro encontro é algo que você planeja? É algo pessoal ou isso não fica na tua cabeça? Não, não fica na minha cabeça, não. Eu estou com tanta coisa na cabeça que eu não tenho nem tempo. Treino na academia e tal, né? Pô, estou aí com o Breta Vares, que é um grande desafio também. Então, meu irmão, estou com outras coisas na cabeça. Essa borrachinha é bom. Se acontecer, aconteceu. Se não acontecer também, entendeu? Enfim. Eu só achei escuro porque, tipo, como você falou, estava em duas derrotas, né? Depois tinha perdido para o Heinz, perdi depois para o Rahul. E o cara estava na beira do cinturão comentando de mim, velho. Falei, meu, o que é que esse cara... Ou ele me ama ou não sei, velho, o que é que é. Entendeu? Mas, sei lá, espero que, meu irmão, cresça o caminhão dele aí e, de repente, a gente se bate no futuro. Vamos ver. Só para a gente finalizar aqui, Sapato, a gente tem visto cada vez mais o esporte mudando, evoluindo como um todo, né? Hoje em dia não basta só o lutador chegar lá no octógono e vencer e ganhar de todo mundo. Tem que saber se promover fora dele também. Queria que você me falasse como você enxerga toda essa questão com o esporte hoje. Desde sempre, mas hoje cada vez mais, a meritocracia vai ficando de lado e os lucros vão falando mais alto, né? A gente tem um exemplo recente agora nos meio pesados do Glover, né? Que era participar do Cinturão, o Adesanya subiu por vender mais e tudo mais. A gente sabe que é assim que a banda toca. Não só nesse caso do Glover, mas como um todo. Como que você enxerga esse caminho que as coisas estão indo com cada vez mais frequência? Ah, cara, eu acho uma pena. Eu não sou fiel a essa teoria do marketing pessoal, sabe? Eu acho que mesmo sou mais aquela coisa samurai, eu gosto de lutar, sabe? Eu gosto do que eu faço, eu gosto de treinar, esse negócio de trash talk e tal. Não é muita minha, mas, meu irmão, é realmente eu que vende, né? O que é que eu posso fazer, né? Se as pessoas gostam disso. Queiro ou não, vende. Eu acho, pô... Hoje, pô, eu gosto de assistir o McGregor e eu sei que eu gosto de assistir o McGregor por tudo que já aconteceu, né? Então, é um cara que vende. Em Depeceira, torcendo contra, a favor, é um cara que vende. Eu tenho uma linha mais ali, Jorge Sampierre, né? Queiro ou não, também vende bastante, né? Mas... Eu acho que... De uma outra forma. Eu acho que é mais a minha ali. Mas eu não gosto de focar muito nisso, não, sabe? Eu acho que tira um pouco a minha concentração se não é uma coisa natural. Então, eu prefiro focar na luta ali. Mas se tiver que acontecer, que aconteça naturalmente, assim, as coisas. Show de bola, Sapato. Eu queria agradecer a oportunidade de estar batendo papo contigo. Te desejar uma boa atuação, que volte com o pé direito. E para finalizar, só para você deixar um recado aí para o pessoal da elite do peso médio. Está voltando, né? Estou voltando. Estou na área de novo, hein? 2020 não estava aí, não. Mas 2021 vou chegar, se Deus quiser, já chutando a porta com o pé direito. E vamos voltar com tudo.